3, 2, 1, Tom 3, 2, 1, Tom 3, 2, 1, Tom Meu Deus 3, 2, 1, Tom 3, 1, Tom 3, 1, Tom Já coloquei a nova roupa do Free Fire Que é essa aqui Muito bonita, sério Não me lembrar Isso é normal, galera Isso acontece Aí, foi Consegui abrir Beleza Bora pegar de novo Agora isso acontece no Superfine Mas tá tudo bem Agora isso acontece no Superfine Ok Ok É isso Começou? Opa! Opa! Ah! Não é possível! Olha Deixa bem aqui Isso aqui é a Não sei Deixa aqui, né Derrota? Não, mas tudo bem Tá tudo bem, né Isso acontece Agora eu peguei a M60 Velho Subirinho, ó A minha casa Agora eu já vou subindo, né Vai estudando um pouco, bebê Ai, tô rindo A senhora também Opa, bem-vindo da live Bora Só depois dessa partida Porque eu tô jogando com 3k de ranqueado Pera Desculpa pelo barulho Minha mãe lavou aqui Ui Nossa Tá super Acredito que eu morri Olha, galera Voltei pro lugar Mais fácil, né De ver De falar, né Bora, bora Valeu por me seguir Ervon Gamer Ok Só tô esperando Manda seu nick aí Tem pessoas que me chamam Que me chamam de boot Por isso que Ah, é Porque você fica usando arma na mão Por isso que você Por isso que te chamam de boot Tá ligado Ué, o cara sumiu Mas eu sou bom Sei dar capa Boa Pelo menos Seus instintos dizem Boa Vencei uma partida 3x1 Daqui a pouco Eu procuro 2 Não pode ter jogabilidade Isso, mano São os instintos, né Depende do Do que você joga, né Tu tem que ir patente Pronto Bora lá Vou deixar a janela aqui É mais fácil Né Tem alguém? Ó Tem um Cara aqui Ah, mano Botou já na minha frente Aí, pega Ô Peraí Vou pegar Pronto Aquelas smg Era pra massa Ai meu Deus Ah não Jogou errado Tá cá Ó Cadê o cara, mano Ó Onde, velho Boiá Ô, droga Buguei Buguei Oxi Aí, droga Meu Deus Tô ali, mano Olha Conheço Carnaval Ah, você tá começando a jogar Pô, não tem ninguém vendo as minhas lives Ah, vou encerrar a live 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 Ah, vou encerrar a live